MMO Saber Force Games, a sua loja de jogos na internet Paz a todos, namastê, bem vindos a mais um vídeo do canal Marcelos Gamer Super vídeo aí de sorteio, temos aí um super sorteio novamente no canal Sempre temos vários sorteios no canal Marcelos Gamer E esse sorteio está sendo patrocinado pela MMO Saber Force Games Que é uma excelente loja de jogos aí da internet que eu confio Eu compro lá há mais de 4 anos, nunca tive problema nenhum Eles vendem de tudo lá, não só MMOs, eles vendem Microsoft Gold, Microsoft Points Cartões PSN, cartões para live, eles vendem Realty Points e League of Legends Eles vendem jogos de console, vendem acessórios aí, muito boa loja, conheçam aí E muito bom, eles estão aí gentilmente patrocinando esse novo sorteio do canal Marcelos Gamer E qual o jogo que será sorteado? Será sorteado aí nesse vídeo que eu estou criando aí pra vocês Um Guild Wars 2, olha aí, é uma Key do Guild Wars 2, olha que legal Super prêmio aí pra vocês, é uma Key do Guild Wars 2 Uma Key Standard, tá, para vocês, gentilmente cedida aí pela loja MMO Cyber Force Games Então participem aí, ok? E boa sorte a todos E pra concorrer ao sorteio, vocês precisam, vamos às regras aí rapidinho Pra não tomar muito tempo aí do vídeo Vocês precisam estar seguindo o canal, é claro, são seguidores do canal Marcelos Gamer Né, essa é uma promoção para os seguidores do canal Marcelos Gamer Vocês tem que me seguir no Twitter, ok? Isso é muito importante, tá? Estar seguindo também a MMO Cyber Force no Twitter, ok? Todas as descrições aí de Twitter estão na descrição desse vídeo, ok? Então vocês precisam estar me seguindo no Twitter e a MMO Cyber Force Games Precisam ir na página do Facebook da MMO Cyber Force e dar um like aí, ok? Importante E por último, vocês precisam também ir na página do canal Marcelos Gamer do Facebook E dar um like também, ok? Isso é muito importante Então aí, ó, vamos recapitular as regras rapidinho aí, rapidinho Ser seguidor do Twitter, ser seguidor do canal Marcelos Gamer Tá? Esse é um sorteio para os seguidores do canal Marcelos Gamer, óbvio Tá? Sorteio gentilmente concedido pela MMO Cyber Force Games Vocês precisam aí estar seguindo o canal Marcelos Gamer no Twitter Estar seguindo a MMO Cyber Force Games no Twitter também Dar um like aí na página do Facebook da MMO Cyber Force Games E dar um like aí na página do canal Marcelos Gamer do Facebook também, tá? O sorteio será feito através desse site aí chamado Sorteime É um site idôneo aí, muito bom, tá? Ele sorteia aleatoriamente seguidores que vão estar aí no meu Twitter Então é por isso que é muito importante estar seguindo no Twitter também Esse sorteio será no dia 30 ou 31 de maio deste mês, ok? 30 ou 31 de maio deste mês E eu vou postar um vídeo no meu canal Fiquem ligados no meu canal Para o resultado deste sorteio, ok? Beleza! Considerações finais aí, gente? Lembrando que toda a descrição do que você precisa fazer Tá na descrição desse vídeo Com os links do Twitter e também do Facebook, ok? Esse é um sorteio exclusivo aí para os seguidores do canal Marcelos Gamer E se a pessoa estiver bloqueada no canal por qualquer motivo Está automaticamente desclassificada do sorteio, ok? Então cuidado aí com trolagens Para você não ser bloqueada no canal Porque se a pessoa estiver bloqueada no canal Marcelos Gamer E estará automaticamente desbloqueada Desclassificada, ok? Desclassificada aí deste super sorteio aí Do canal Marcelos Gamer Gentilmente patrocinado pela MMO Saber Force Games, tá bom? Então é isso aí Participem, boa sorte a todos E até dia 30, 31 Onde eu postarei o vídeo do resultado aí deste sorteio Valeu, beijão da todos E que a força esteja com vocês Eu amo esse trabalho